O Rio Grande Agroecológico, ou Plano Estadual de Agroecologia e de Produção Orgânica, tem como objetivo desenvolver ações que promovam a produção e o consumo de alimentos saudáveis. Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, o plano foi lançado nesta quinta-feira no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori falou da preocupação da sociedade com a origem e qualidade dos alimentos. É bom que a gente estabeleça sempre uma relação de harmonia dos sistemas de produção, Ana, com o meio ambiente. Tem gente que às vezes pensa que é muita burocracia, é muita dificuldade e a gente tem que fazer aquilo que pode. E nós, tenho certeza, estamos procurando fazer de que se tenha capacidade de olhar para o futuro, produzindo efeitos e condições de que também não se afaste as possibilidades do desenvolvimento do meio ambiente com sustentabilidade. Este é o primeiro plano gaúcho que tem como foco a agroecologia e a produção orgânica. É um plano que foi formado pela integração de ações coletivas de 40 entidades, tanto do governo do estado como do governo federal. Isso é importante na área de pesquisa, assistência técnica. Nós temos como objetivo e propósito, sim, orientar toda a questão da produção e aí nós vamos usar muito a EMATER como assistência técnica, assistência rural, orientando os agricultores que querem fazer a transição de uma agricultura tradicional para uma agricultura agroecológica ou orgânica, nesse sentido. Nós temos apoio à comercialização que já estamos fazendo nas políticas da Secretaria da SDR e o sentido é apoiar que esses produtos gerados da forma agroecológica ou da parte orgânica chegam até a mesa do consumidor. Temos aportando também o espaço na SEASA, que é o espaço para colocar a produção orgânica à disposição da sociedade como um todo. Música Música Música